Contrariando as previsões do seu fim, a Feira de Cachoeiro deste ano promete trazer inovações em todas as áreas. A Feira de Vitória é mais voltada para exportação e a Feira de Cachoeiro tem também essa parte de exportação, mas o destaque dela é no mercado interno, toda essa parte de maquinário, de tecnologia, de inovação. Então a gente tem trabalhado muito para fazer uma bela feira em Cachoeiro. Tecnologia e inovação aliada à formação de mão de obra especializada e mais controle das pedras processadas em Cachoeiro, uma pauta que também fez parte do encontro. Nós estamos criando um novo centro integrado em Cachoeiro. O centro integrado nada mais é do que um novo Senai sendo instalado ao lado do centro que já existe. Outro anúncio importante para o setor, a fusão do centro tecnológico CTMAG com o sindicato patronal, o Sindro Rochas. A nossa perspectiva com essa fusão é que fortaleça ainda mais o setor, que o empresário possa em um único local ter todo o atendimento, desde a parte ambiental, da parte de tecnologia, na parte comercial, que o empresário seja melhor assistido. Eu acho que o setor de rocha vai crescer muito em oferta de serviço, em oferta de laboratório, e de outros eventos que a gente pode fazer, tendo uma estrutura tão grande e tão disponível dessa como existe aqui. Para os empresários, as novidades apresentadas foram bem recebidas para o setor de mármore e granito do Espírito Santo. Quanto mais união tiver no setor, mais vai ter o fortalecimento. Isso vai ajudar, vai somar, vai trazer uma nova cara para o setor que nós estamos precisando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.